Quantas vezes te mandei embora, briguei com você Do mesmo jeito você já mandou eu te esquecer Depois de alguns dias mais, nos encontramos, começamos a amar Como é possível não acreditar que nós dois nos amamos Delícia é te encontrar, depois de alguns dias sem eu te tocar Delícia é fazer amor, sentindo o teu calor, que há dias não sentia Será que você não percebe que a mesma delícia acontece com você? O êxtase que eu sinto é inexplicável dentro desse peito Percebo com você, é do mesmo jeito, então somos iguais no amor e nos defeitos Vamos nos convencer e ter adeus